Tá legal, vamos-se embora, galerinha! Tchiguiê, ei, 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 que tá legal! Tchiguiê, ei, 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 que tá legal! Incêndio Kawasaki! Quem me dera ver um barco novo Quem me dera ver um barco novo Pesca peixe na Bahia, sem a sua companhia Joga, joga o azul nessa praia Joga o azul, saia da malha É federal, papasso de praia Cara de pau Tá legal, levanta essa mão, venha! Suba essa escada que eu não conto a ninguém Se pista de pantera, se descubra, meu bem Alô, do palino, meu rei Pegue essa onda Guarda a luz limpa, deixa em mim louca O Inga é brasileiro, vá do lequinho, big na batera, quebra, 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 tira o pé do jovem, o bora, barra menos, o alas e sedês, quem me dera ter um barco novo, pesca peixe na Bahia, sem a sua companhia, meu bem, Joga o azot nessa praia, é federal, momasso de praia, cara de pau, é o rei, 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 erırê, lara, ererê, uô, dan-ra-ra, solta essa escada que eu não conto a ninguém, se mista de padeira, se descubra, meu bem, ererê, uô, dan-ra-ra, Vem diga quem é que já vem balançando o cojeito no levo Vem diga quem é que vai sonhando a novação do chiclete Espalhando alegria dia, noite de dia, esse jeito de amar Nessa onda morena eu vou te levar A pele dourada, beijo de fora, suspiro de amor Sorriso bandeiro, não digo faceiro, gravado na cor Junto e vim esse canto, quem canto, quem mexe essa massa legal Vem correndo me abraça, quem tá feliz? Joga a mão pra cima, sai do chão, cadê você? Ô, Nanaê, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem dananana Ô, Nanaê, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem dananana Me diga quem é que já vem balançando o cojeito no levo Me diga quem é que vai sonhando a novação do chiclete Espalhando alegria dia, noite de dia, esse jeito de amar Nessa onda morena se joga, abre os braços, sai do chão e vem Ô, Nanaê, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem dananana Ô, Nanaê, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem banane aê, ô, vem dananana Me diga quem é que vai swingando a som do chiclete Espalha da alegria de noite e esse jeito de amar Nessa onda morena Vamos embora, vamos embora Meu amigo Flávio, traduções, vai de Sergipe Vai, 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 vai Eu me sinto Como enganar o coração Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Quem tá feliz, bate na palma da mão, chacoalha, vem Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Só sei você e dou você Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Chiclete sem banana Verão sem calor É assim que eu me sinto Vou me enganar o coração Como viver a minha vida Se tem um jeito, sai do dor Não dá mais pra segurar Explode, galera Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou sei, 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 sei Tante pra mim O céu sem estrelas Amor sem carinho Carnaval sem festa É assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Joga pra cima Vou me enganar o coração Como viver a minha vida Sem ter um jeito, ser do dor Não dá mais pra segurar Vamos embora, baianos Não dá mais pra segurar Não dá mais pra ficar sem te ver Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Só sei, 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 sei Oh, 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 oh Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora bem Vem pra Bahamas, meu rei O Alisson Diniz Galera de Pedras de Maria da Cruz Vete, meu prefê do Tião Alô, Willi Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas sem você Vem, me diz que aqui eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado para amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora bem O nome dela é Fabiano Pareda Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas sem você Vem, me diz que aqui eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado para amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa Vambora, menino! Legal, barra, menino! Vamos embora, menino! Turma boa do meu Pernambuco! O que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente cuida E o tempo faz verdade dos seus órgãos Deixa vir, só me dá uma musa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena No outro mundo Diga! Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi bom Sai do chão, levanta a mão, venha Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Quero ouvir você Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim O que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente cuida E o tempo faz verdade dos seus olhos Não vou chorar Só me dá uma musa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo Cada segundo E a vida nos revela Galera do Vidascar Os medinhas Vamos embora, venha Cê chega, me beija Cê chega, me beija Cê chega, me beija Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Eu guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia Joga pra cima, tira o pé Cê chega, me beija Não vou chorar Cadê você Cadê você Cadê você Cê? E nem vou Me arrepender keinelo enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha pra Bahamas, meu rei! Oh, 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 oh! Sempre me lembro de você Com esse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dói Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Joga a mão pra cima, balança pro lado e pro outro e canta mesmo Oh, meu bem Oh, meu bem, meu bem me dá A doçura do teu beijo Oh, meu bem, meu bem me dá De excelência, teu prazer Quero você e o sol Num grande amor sem fim Dentro do céu azul Meu parceiro Oh, 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 oh Vou amar você, não dói Um pedaço de você, alocina o meu juízo Você é meu paraíso, é só sonhar Vambora, Barra Beiroso Oh, meu bem, meu bem me dá Oh, meu bem, meu bem me dá A doçura do teu beijo Oh, meu bem Oh, meu bem, meu bem me dá Teu silêncio, teu prazer Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro do céu azul Vou te mais ver Meu parceiro Fábio Santos, o acutou Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro do céu azul Vem O amor é um vício que a vida tem Quando nasce se rompe o choro de alguém Tem ego no fundo Desse amor Olha o que sou pra você Oh, meu bem Oh, meu bem, oh, meu bem Só me dê alegrias pra eu viver Oh, meu bem, oh, meu bem Meu amor, meu amor Não me deixe sozinho Pois a vida é uma só Oh, 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 nossa vida é uma só Oh, 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 nossa vida é uma só Valeu, barrabeiros! Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 din Pode ir dar cima de mim Din, 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 pode ir dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir dar cima de mim Din, 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 pode ir dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Então se liga aí, menina, escute o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga Que eu não quero mais você De tanto que me enrolou Agora vou te falar Te peço desculpa, sua amiga Eu vou pegar Com meu chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for pedir muito Meu amor que me beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir dar cima de mim Din, 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 pode ir dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir dar cima de mim Din, 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 pode ir dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme É, miserável Vem pra Bahamas, meu rei Leva esse show pra sua cidade 719-9102-2019 Bota pra mexer, vai Então se liga aí, menina, escute o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga Que eu não quero mais você De tanto que me enrolou Agora vou te falar Te peço desculpa, sua amiga, eu vou pegar O meu chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for pedir muito Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir dar cima de mim Din, 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 pode ir dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir dar cima de mim Din, 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 pode ir dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e me assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e me assume Tá com ciúme, tá com ciúme Opa! Academia João Guilherme Fitness Olha Lucas Transporte, miserável O nome dele é Oscar Variedades Loja que mistura Vamos embora barra melhor Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero Levanta essa mão, se joga e vem Esse é pra sair do chão Meu drama, ralas, meu rei Agamelon, preta, 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 traduções Nos prefeitos da força de pilar gado Eu preciso encontrar um amor Que me deixa arrasado na cama Um amor que desperta em desejo Um amor que me cabe com beijo Um amor que me fala canhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Esmague meu peito Pode ser um amor infiel Quem tá feliz Pula, joga essa mão, joga essa mão Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Uma cor que bagunça minha vida Supor que não deixa saída Pois não, que acalme o meu coração Não importa, eu quero encontrar o amor Tira o pé do chão Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Turma boa da minha Bahia Vamos embora Eu quero esse amor Eu quero esse amor Oba, oba! Oba! Chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Pra ficar amarradão Pra colar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Não é lavada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana é lavada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Era azul, braga Chiclete Chiclete Academia Jogo, Guilherme, fitness Alô, família do paredão, meu irmão Nego, pancadão Joga pra cima Chiclete Chiclete Toma, Toma Chiclete Toma, Toma Oh, coração apaixonado demais Montes, o torre, sangue da Maria E pra Bahamas, o rio Carreta, furacão da alegria, bora, Fernando Em frente ao espelho Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei essa reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Seja em si ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Seja em si ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Vem pra Bahamas, meu rei Vem pra Bahamas, meu rei Meus parceiros Pítalo, Alisson, Coelho e T. André Galera de Pedras de Mariana Cruz Minas Gerais Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei lá Seu olhar E se encontrou do meu Meu coração Tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Até hoje um dia Eu vou falar pra você A indecisão A perda no coração Aquela vez Se é sim ou não Só de pensar Onde ir te perder Fiz essa canção Pra nunca te esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você E vem mais perto Que eu quero te dizer Me abraça O seu corpo ao meu O seu peito Nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vez É como você Que comigo o amor Foi de verdade Que fez a minha vida Acontecer Eu troco a minha estrela Por um beijo seu Eu troco aquela lua Pelo seu olhar Eu deixo de viver Num paraíso Minha verdade É ter você Meu lar Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei lá O seu olhar Que se encontrou do meu Meu coração Tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje um dia Eu vou falar pra você A indecisão A perda no coração Aquele aperto Se assim ou não Só de pensar E um dia Te perder Fiz essa canção Pra nunca te esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você E vem mais perto Que eu quero te dizer Me abraça O seu corpo ao meu O seu peito Nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor Foi de verdade E fez a minha vida acontecer E fez a minha vida acontecer Eu tô com a estrela Por um beijo seu Eu tô com aquela lua Pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade Até você Meu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor Foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu tô com a estrela Por um beijo seu Eu tô com aquela lua Pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é ter você Meu lar Tenta em Bahamas correr Eu me espita na guitarra Vem pra Bahamas correr Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pôde dar Você matou a minha vida, viveu, morreu na minha história Chega a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate Quem tá feliz, levanta a mão e canta E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corri fugindo dessa sombra E sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não fico nem pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Diga, diga E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Pra galera do meu maranhão Não vai embora não Maravilhosa Sabe por quê? Vou morrer de saudade Então não vai embora Vou morrer de saudade Então não vai embora Vou morrer de saudade E eu gostava tanto de você E eu gostava tanto de você Amando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Tá legal, Barrameiros? Abre os braços, levanta Solte a voz e cante aí! Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar na solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, então vem Então vem Agora, Messias, princesas, solta a voz e canta pra mim, vem! Fecha os olhos pra não ver Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Só quem tá apaixonado levanta a mãozinha Cadê você? Diga lá, vambora! Eu não Cante minha princesa Pra me acalmar Sem seu olhar Barrameiros e barrameiros do meu Brasil Galera do Pio Ivo, bora! Vem me tirar Na solidão Pra ser feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Então vem Então vem Então vem Já que você veio Pra ficar maravilhoso Eu quero que você vista sua saia Vem Vista sua saia bem rodada Vem uma blusa decodada Aquilo é minha batucada Levanta Poeira Poeira Eu quero fazer muita suada Suzendo que o ar Bota a lenha na fogueira Que hoje eu vou Chega, chega! Rua Venha só pra me ver Rua Palco luz das estrelas Queixa Só quem tá feliz Joga essa mãozinha pra cima Venha comigo Deixe meu amor de penda Deixe meu amor de penda Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Deixe meu amor de penda Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Aí você Tu vora Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar Vamos embora Poeira Veja só Sabe a verdade Com a blusa Com a blusa Que eu tava Quero levantar Poeira Poeira Eu quero fazer Pra zoar De ser noite Agora eu vou te queixa Te queixa Lua Venha só pra me ver Lua Palco luz das estrelas Queixa Só quero Extravasa Pula Sai do chão Venha Deixe meu amor de penda Deixe meu amor de penda Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Deixe meu amor de penda Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor Pra me buscar Pra namorar Na tabora, a ponta me busca Vambora, venha, venha Pessoa é perdada, é a busca Vambora, vem a batalha, vem a batalha Vota poeira, poeira Eu quero fazer me casuar da noite De queixa, de queixa, diga, diga Lua Vambora, ê Lua Pálculos das estrelas Queixa A galera do meu Ceará Levante essa mão, venha Deixe o meu botão Deixe o meu botão Desse jeito é que eu vou te amar 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 Eu sabia que você vinha Se você veio, levante essa mão aí Diga, joga a mão, venha É namorado, é namorado A ponta me busca É namorado, é namorado Amor Pra me buscar Quebra tudo Já que você veio Eu vou te fazer um convite Do swing da Bahamas Vambora, ma Vambora Vamos embora Vambora Tira o pé do chão Vambora 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 Dona Nana tá danada, o santo dela desceu Só quem tá feliz se joga e vem Vambora a mar Vambora a mar Vambora a mar Vambora, mas eu Vambora a mar Simbora e vim Vem a trabalhar, mas eu vejo Tira o pé do chão Energia positiva, vambora Vambora a mar 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 Valeu Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não Vambora a mar Vem pra Bahamas, meu rei O nome dele é Wallace C.10 Leandro Muitos Claros é nós, meu rei Vambora, Luiz Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo foi por água abaixo Olha eu sofrendo por outra lei Que não me dá valor Que não quer me amar Vejo um dia de mim que só sabe maltratar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não devia confiar em você Olha como eu tô agora Só o foda rabiola e só vou parar Se o dono do pra me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo votar, vamos simbora e vem Vem pra Bahama, seu rei Aquele som ponto com Meu amigo Paulinho Logo eu que tenho um coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo foi por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Me judei ó de mim que só sabe maltratar Mas isso é bom, é bom pra saber Eu não devia confiar em você Olha como eu tô agora, só o foda raviola E só vou parar, joga no swing Eu que não bebi agora tô bebendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo votar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Joga pra cima e vem Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo votar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Estúdio, que é um mix de gravações Esse é Moral Fabiano Paredão Meu amigo de Pancadão Adriano Cedes, o Moral de Coitete Vambora, galerinha! Vem pra Bahamas, meu rei! Ai, amor Chega mais, chega mais Se você vem tem louco Quero mais, quero mais Me dá bem, menina Pra piscina Traz o cheiro do azul do mar Vão me ver Se eu me canto bem mais Qual é por quê? Quero mais, quero mais Polibiu, ano é 99 São picado de amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pegue, leve, que eu vou atrás Vai, forte, que tá bom demais Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ai, menina que tregoça Todo dia te amar Todo dia te amar Xalalala, ai, menina que tregoça Xalalala, todo dia te amar Xalalala, ai, menina que tregoça Xalalala, todo dia te amar Joga, joga Xalalala, todo dia te amar Xalalala, ai, menina que tregoça Xalalala, ai, menina que tregoça Xalalala, todo dia te amar Xalalala, ai, menina que tregoça Xalalala, todo dia te amar Xalalala, ai, menina que tregoça Xalalala, ai, menina que tregoça Vem cá, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria atravessou o mar E adorou na passarela Fez um desembarque vacilante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa No meio, no meio dessa gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforias para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia Vem vem o meu santo, a pra mãe de santo reza Outro mal olhar Meu pai é do meu patoar Meu bebê Vem vem o meu santo, a pra mãe de santo reza Outro mal olhar Eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do cheiro E como é hoje o dia Da alegria E a tristeza Me pode pensar em chegar Diga, espelho meu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz A minha alegria atravessou o mar E agora A passarela Fez o desembarque E passei na noite No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa No meio, no meio dessa gente tão modesta Eu vim descendo a serra Eu vim descendo a serra Cheio de euforia O meu mar Eu levei E venho do meu sampa Pra mãe que santo rezar Eu tive uma morada Eu venho do meu pato Acredito Acredito Sério mais alente Vim nessa luta do rocheiro com o ar E como é hoje o dia Da E a tristeza Nem pode pensar Alegria, alegria, venha! Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Tá legal, vamos embora, venha! Quando a Bahamas toca É um tal de burro e burra Derruba, derruba, derruba Barrameiras quando a junta É um tal de burro e burra Derruba, se joga, venha! Uh! Uh! Quando a Bahamas toca É um tal de burro e burra Derruba, derruba, derruba Barrameiras quando a junta É um tal de burro e burra Derruba, derruba, derruba Derruba, derruba, derruba Sempre cabem mais feliz que eu Se junte com a gente Se junte com a gente Passa os seus usos Cheio da sexta-feira Cheio da sexta-feira Não sei lhe esperar Abre os braços Solta a voz Grande, vem! Quando a Bahamas toca Derruba, derruba, derruba Derruba, derruba Barrameiras quando a junta É um tal de burro e burra Derruba Quando a Bahamas toca É um tal de burro e burra Derruba, derruba, derruba Barrameiras quando a junta É um tal de burro e burra Derruba, derruba Vem pra Bahama, torre Solte a voz e cante comigo, vem Quando a Bahamas toca Derruba, derruba, derruba Bahrapeiros manda junto É um tal de burro em pula Derruba, assim Aqui na Bahama sempre cabe mais um Se junte com a gente Passa os seus zuzuzou Chega sexta-feira, cansei de esperar Quem tá feliz, abre os braços Solta a voz e joga, vem Quando a Bahamas toca É um tal de burro em pula Derruba, derruba, derruba Bahrapeiros manda junto É um tal de burro em pula Derruba Quando a Bahamas toca É um tal de burro em pula Derruba, derruba, derruba Bahrapeiros manda junto É um tal de burro em pula Simbora, enviou Essa é minha galera, bumbô Vem pra Bahamas, meu rei Energia positiva Essa é pra sair do chão Derruba, derruba, derruba Derruba, 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 derruba Derruba, derruba, derruba Derruba, derruba, derruba Derruba, derruba, derruba Diga pra mim Se esse sorriso é desejo de me namorar Diga pra mim Se viga comigo Se viga comigo Se vem serena Diga pra mim Se guarda na boca Se vejo que tem pra mim Diga pra mim Levanta, levanta Terruba, derruba, derruba, derruba Derruba, derruba, derruba Sem dizer nada Encontro o amor Que abre meus braços E eu estou feliz Um monte de pelos, cabelos Sorrisos gemidos Teu corpo aguenta as delícias Eu sempre quis Seu corpo amar, eu vou Me deixe te namorar Seu corpo amar, eu vou Eu vou se Levanta a mão, joga pra cima, vem! Quem tá feliz, levanta a mão pra cima Tira o pé do chão, se joga! Tira o pé do chão, se joga! Tira o pé do chão, se joga! Vou embora! Tira o pé do chão, se joga! 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 Vou embora! Sem desertar, encontro o amor Que abriu os braços e eu estou feliz Um monte de pelos cabelos, sorrisos gemidos Seu corpo amar, eu vou Eu vou Me deixe te namorar Seu corpo amar, eu vou Eu vou se Se joga, se joga! Tira o pé do chão, se joga! Tira o pé do chão, se joga! Sem dizer nada, tem outro amor que abre meus braços e eu estou feliz Um monte de pelos, cabelos, sorrisos gemidos, teu corpo aguarda as delícias que eu sempre quis Teu corpo amar, eu vou me deixe te namorar Teu corpo amar, levanta essa mão, abre os braços, joga a mão pra cima e vem Chiriquimam, chiriquidu Chiriquimam, chiriquidu Chê, 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 chê Tcheteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Tchê tchê rupa Tchê tchê bonapora Woooo!